Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as caloras e a todos os calouros que começam suas atividades nesta segunda-feira, nesse ano letivo de 2019, na nossa Universidade Federal do Paraná. Gostaria, é claro, também, de dar as boas-vindas aos veteranos, servidores técnicos e docentes que retomam agora as suas atividades. Quero registrar essa grande alegria institucional de receber essa energia nova, esse sangue novo, nessa nossa universidade que acabou de completar 106 anos e que é a universidade mais antiga do Brasil. Quero lhes dizer e lhes assegurar que a nossa instituição é de qualidade e de excelência, seja no ensino, na pesquisa, na extensão. É uma instituição líder no estado do Paraná e entre as líderes do Brasil em qualquer ranking nacional ou internacional. A Universidade Federal do Paraná é, sem dúvida alguma, a alma mater da sociedade paranaense. Bem-vindos, bem-vindas à sua nova casa. E eu gostaria que, nessa trajetória que agora começa ou recomeça, vocês contassem com a nossa instituição naquilo que estiver no nosso alcance.